Lá da Basílica, depois que assistiu a missa campal e o comércio está todo aqui aguardando esses Romeiros, que são clientes potenciais, viu? Nessa loja de imagens, chaveirinhos, tem produtos para todos os gostos e bolsos também. O que eu estava achando interessante é porque os Romeiros vêm para cá para poder levar uma lembrancinha para quem não pôde, às vezes. O pessoal vem de outra cidade e não pôde trazer toda a família e vem aqui, leva uma lembrancinha para quem não pode participar da festa, né, dona Nair? Conta para mim, vende de tudo, né? Isso mesmo, vende de tudo, de um chaveirinho até uma imagem, um texto. O importante é lembrar de quem ficou. É ter a fé, né, Anderson? É isso mesmo, viu, Ludmila? Essa fé que não diminui a movimentação, o pessoal já começa a chegar por aqui. E nós vamos acompanhar tudo no Bom Dia Goiás, te mostrando, inclusive, daqui a pouquinho, o preparativo para o início do desfile dos carros de boi, tá bom? Então a gente volta aí com você, Sueli, e daqui a pouquinho você aciona a gente aqui de novo em Trindade. Tá certo, combinadíssimo, Anderson Ludmila. O Bom Dia Responde de hoje é sobre doenças do sangue. Entre essas doenças, a gente destaca a leucemia, uma doença que afeta as células do sangue e um tratamento para a leucemia é o transplante de medula óssea. Quem vai esclarecer mais detalhes para a gente é a doutora Alexandra Vilela. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia Goiás. E antes de abrir o espaço aí para a sua participação, para as suas perguntas, quero pedir informações aqui no telão sobre a doação de medula óssea, porque é muito fácil, muita gente tem dúvida, né, doutora, como se tornar um doador de medula óssea. E a gente preparou aqui essas informações para você. Primeiro de tudo, procurar o Hemocentro da sua cidade. Lá no Hemocentro você vai assistir a uma palestra de esclarecimento sobre o que é a doação de medula óssea, faz um cadastro e assina um termo de consentimento, de esclarecimento de consentimento. Além disso, após esse procedimento, é feita então a coleta de sangue, cerca de 10 ml, e você se cadastra no Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. O seu sangue vai passar por uma análise de compatibilidade, os seus dados genéticos vão ser cruzados com informações de pacientes que estão aí na fila de espera por uma doação de medula óssea, por um transplante de medula óssea, então essas informações vão fazer parte desse cadastro nacional. E como é que é feita a doação? Muita gente deve se perguntar também, né, doutora, é um procedimento difícil, rápido, seguro? É um procedimento cirúrgico, a medula é retirada do interior dos ossos da bacia, dura apenas 90 minutos e o mais importante que é, a gente deve destacar para as pessoas, a medula, gente, ela se recompõe em 15 dias e você ainda ajuda a salvar muitas vidas. E eu lhe pergunto, doutora, quem é que pode então ser um doador de medula óssea? Então, para você ser um doador de medula óssea é necessário você ter uma idade entre 18 e 55 anos, não ter nenhuma doença grave, debilitante, né, como uma cardiopatia ou uma doença renal e você querer, você querer doar é um procedimento simples e efetivamente às vezes é a única chance que um paciente tem, é o transplante de medula. Eu me cadastro naquele sistema, meus dados, como eu falei, eles vão ser cruzados com as informações dos pacientes que precisam e somente depois, se houver essa compatibilidade que o paciente é acionado, como é que funciona? Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco mais desse procedimento. Então, quando você faz essa doação dessa amostra de sangue, é feito um exame chamado HLA para ver a sua classificação genética. Todos os seus dados ficarão, infinito, né, para o resto da vida, num banco de dados no Sistema Nacional de Doação de Medula Óssea que tem essa sigla chamada REDOME. E o cadastro vai ficar lá. E toda vez que um paciente novo com neucemia é colocado dentro do registro, os seus dados serão cruzados. Pode ser que nunca uma pessoa será compatível com você, mas se você tiver sorte, você um dia poderá ser um doador de medula óssea. E esse cadastro, inclusive, aceita cruzamento com o paciente internacional. Assim como os brasileiros podem ser cruzados com dados americanos ou europeus, fora do país também pode vir. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto, não só sobre a doação de medula óssea, como também outras doenças que atingem o sangue. Por isso, eu reforço para você, e-mail, QVT e WhatsApp estão abertos, liberados, porque a doutora Alexandra Vilela volta daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigada, doutora. Até já. Seis horas e quarenta e um minutos, você confere agora os destaques dos jornais O Popular e daqui. Jornal O Popular. Estado pode convocar 3.100 PMs da reserva. Projeto aprovado prevê atuação interna e nas ruas. Jornal daqui. Mulher que matou grávida pode ter assediado outras. Polícia investiga se esteticista teria tentado atrair outras mulheres com o objetivo de roubar bebês que elas esperavam. Seis horas e quarenta e um minutos, se você ouviu a vinhetinha, viu a vinhetinha já.